De olho em profissionais criativos, o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp busca talentos no próprio ambiente da universidade, uma das melhores do país e presente nos mais importantes ranques internacionais de qualidade. São quase 80 unidades de ensino e pesquisa, contando com centros e núcleos de formação em diversas áreas do conhecimento. Com foco em profissionais altamente qualificados, as empresas vêm buscando talentos diretamente aqui na universidade. Só na Unicamp são quase 20 mil alunos de graduação e 16 mil na pós-graduação. Além da competência técnica, o espírito inovador e a criatividade são requisitos fundamentais no mercado de trabalho. A IBM tem uma parceria que completa 10 anos, antes mesmo do parque existir. Com o novo espaço, mais possibilidade de pesquisa em sistemas computacionais abertos para mercado corporativo e ambiente de nuvem. A Unicamp compartilha desse interesse em desenvolver o mesmo ecossistema para o software livre. Dezenas de alunos atuam diariamente no laboratório e vários deles já foram contratados pela empresa após se formarem. O currículo da Unicamp é muito bem alinhado com as nossas necessidades de pesquisa e desenvolvimento em sistemas operacionais e hardware, desenvolvimento de hardware. Tanto alunos de graduação quanto de pós-graduação já conseguiram um lugar junto ao nosso time em Hortolândia e em outros lugares do mundo também. Então, com certeza, uma das vantagens de ter esse relacionamento tão próximo com a Unicamp é que se cria um natural fluxo de talentos vindo aqui da universidade até a nossa empresa. Além de recursos, projetos colaborativos trazem demandas do mercado, que incrementam a produção científica e enriquecem a qualificação dos alunos. Guilherme Silva é estudante de engenharia da computação e hoje consegue aplicar conhecimentos nos projetos da IBM dentro do parque. A graduação tem o intuito de te dar um conhecimento base para você conseguir aprender o que você quiser depois. Mas, às vezes, ela não te dá certas ferramentas pontuais, que são exatamente o que o mercado usa, o que as grandes empresas usam. E o legal dessa aproximação é exatamente isso, que você consegue mexer exatamente com o que está sendo usado hoje e contribuir para isso. Esse sentimento de contribuir é muito bom, é muito legal. Eu saio da aula, eu vou para casa, aí eu conecto pela internet nas máquinas daqui e tal e começo a fazer minhas coisas. Então, às vezes, eu consigo trabalhar, não sei, acabei de estudar e, pô, tenho que entregar alguma coisa. Ah, vou começar a fazer agora, sei lá, duas horas da manhã, assim, sabe, é bem tranquilo. O meu horário, essa é uma das partes mais legais do projeto, que o meu horário é bem tranquilo. O time da gestão aqui do Parque Tecnológico é um ótimo time de se trabalhar. São pessoas muito, assim, visionárias, muito fáceis de se lidar. Os alunos e a comunidade acadêmica ao todo também é muito técnica, muito profissional, muito bem preparada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho